A CIDADE NO BRASIL 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 É preciso cantar O escala mista onde morreu o samba E a milhão caiu o bem Seu canados é ruim dar de outros balas Tanto cheio na estreia Pra sacar todos os seus desejos sem pau Os tempos que aqui passaram E me sentiu a criançada Alegrando o pessoal Sou beladeiro No começo ganha vida De chaleiro a chaneiro Eu tenho história Quero igualdade Sou preciosa A alegria da cidade Eu tenho história Quero igualdade Sou preciosa A alegria da cidade Trazendo o tema Que nos teme As ferras do mar Oh minha escola querida Sou sem compromisso Até morrer Oh minha escola querida Sou sem compromisso Até morrer Alô sem compromisso Olha a hora meu povo Olha o bicho Sem compromisso Eu vou cantar Laia 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 Eu viajando pela imaginação Eu viajei através do tempo E o sem supremo criador E o universo Assim ele criou Ao homem Ao homem o paraíso concedeu Que foi tentado pela serpente O pecado original aconteceu Mas tudo isso é profundamente Sem compromisso Sem compromisso Existe aqui na terra E hoje só faz guerra Pra mostrar seu carnaval Trazendo a realidade A saga da humanidade Neste enredo genial Sem compromisso Existe aqui na terra E hoje só faz guerra Pra mostrar seu carnaval Trazendo a realidade A saga da humanidade Neste enredo genial Oh Helena Oh Helena Helena Admirada e querida Pelo presente de Grigo Foi Troia destruída Oh terra santa Até hoje desejada E Luciana de espada Violência da cruzada Oh terra santa Até hoje desejada E Luciana de espada Violência da cruzada E o sol Foi o sol Brilhada Que destacavam Egito, Síria e Belécia A Arábia conquistava Pela ambição Pela ambição Napoleão Curou assim Ver a dor Preconceitoso Preconceitoso Arrasta o meu amor É grito Estalhando o terror Vem meu amor Mucleia da alegria Sou a feia esperança Mucleia de novo dia Vem meu amor Mucleia da alegria Sou a feia esperança Mucleia de novo dia Sem compromisso Eu vou cantar Láia, 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 láia Amor e amarelo São as cores desse pavilhão Sem violência Já papai do coração Amor e amarelo São as cores desse pavilhão Sem violência Eu me acoplai no coração Levado Levado pela imaginação Eu me enchei Até o tempo Eu sou o primo criador E o universo assim criou A homem A homem o paraíso Concebeu Que foi tentado Pela serpente O mercado original Aconteceu Mas tudo isso Absolutamente Sem compromisso Existe aqui na terra E hoje só faz guerra Pra mostrar seu caravão Trazendo a realidade A saga da humanidade Neste rede genial Sem compromisso Existe aqui na terra E hoje só faz guerra Pra mostrar seu caravão Mas tudo isso Corre em a realidade A saga da humanidade Neste rede genial Helena Helena Adivinhada e divina Pelo presente que vivo Doitória destruída Ó terra santa Até hoje desejada Filuzia na espada Violência da cruzada Ó harmonia Ó terra santa Até hoje desejada Filuzia na espada Violência da cruzada E o sol O sol E quem foi? E o sol Brilhante as coisas Carriavam Gente dos índios Quem quer? Família de autoria Para que conquistava Pelas dores E na missão A polêmica O nosso em tempo Obrigado Seu presidente Eu senti um moço Carrasco e beijo Amor É que vem esclarei no temor Vem meu amor Pelas da alegria Sobre a esperança No raiar de novo dia Vem meu amor, arrefei meu amor No canhão da alegria Sobre a esperança No raiar de novo dia Sem compromisso eu vou cantar Ai, 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 ai Amarelo são as cores desse pavilhão Sem violência, tá com a paz do coração Amarelo são as cores desse pavilhão Sem violência, tá com a paz do coração E olha o sol O sol, o mar, a poesia O reino de sinfonia Felicidade está na lua Alô, povão da liberdade Vem sonhar no morro Vem, vem, vem Desfolhando, desfolhando o inconsciente Na trome que vou nos dar vida magia Canteia de estrelas, cor do céu Foz da noite, um prenúncio de alegria Mas mesmo assim, mas mesmo assim Mas mesmo assim, surgindo nada O Senhor é todo mal Espalhando, espalhando a crueldade Estarei Criado pela luz do meu destino Até a bondade retombou As margens do imenso labirinto E da esperança o meu sonho sonhou Mas o Senhor do mal E seus guardiões mandaram o seu Vem, vem Vieram com tantas cruzarias Dragas e feitiçarias Eles do além Fui protegido pelas damas do bondor Ao formato do amor Apoio do rio do cheiro Ai, o sol O horizonte é certido E o meu sonho perdido Faz agora a sua lei Clariou Clariou A liberdade onde o meu reino vai sonhar Felicidade O arco-íris colorido Teu olhar Clariou Clariou A liberdade onde o meu reino vai sonhar Felicidade O arco-íris colorido Teu olhar Desmolhando Desmolhando O inconsciente Como o valor da liberdade O arco-íris colorido Que beleza A liberdade onde o meu reino vai sonhar A liberdade onde o meu reino vai sonhar Mas mesmo assim Fugindo nada O senhor Todo mal Esspalhando O inconsciente A liberdade onde o meu reino vai sonhar O inconsciente A liberdade onde o meu reino vai sonhar A sede do jardim das sombras, minha alegria, não apresarei Virado pela luz do meu destino, até a bondade levou Nas margens do imenso abrigo, que vai ser anjo, meu sonho, meu sonho Mas o Senhor no alto, os pais vão mandar o soco que vem Viveram com tantas puxarias, cargas e fechadarias, sem sua lei Os prodigidos, pelas vacas do mundo, ao comando do amor, o maturado do rei Ai, meu sonho, o irmão do imenso abrigo, que vai ser anjo, meu sonho, meu sonho Mas o Senhor no alto, os pais vão mandar o soco que vem Variou, a liberdade, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida Felicidade, ó, o arco irischololindo o teu olhar Aliou, a liberdade, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida Felicidade, ó, arco irischololindo o teu olhar Esfolhando o micro xiã Canta! Canta! Eu acredito agora na liberdade!